Eu parei pra pensar Que emoção vou sentir Vendo Cristo voltar pra nos buscar Que alegria será Nossos olhos se cruzarem E a mim Ele estenderá Sua mão Que prazer será Sua voz se contemplar Que emoção sem igual Eu vou sentir Vê Jesus se dirigir E dizer aos que o aguardam Ó querido, vinde Vinde a mim Música Ao pensar na emoção De tocar em meu Jesus O meu ser Aqui transborda em louvor Pois fim da toda dor Desespero e aflição Quando Jesus nos estender Sua mão Que prazer será Sua voz se contemplar Que emoção sem igual Que emoção sem igual Eu vou sentir Vê Jesus se dirigir Ver Jesus se dirigir E dizer aos que o aguardam Ó querido, vinde Vinde, vinde, vinde a mim Lá verei Lá verei Lá verei Meu pai Lá verei Minha mãe Lá verei Isaac Jacó Lá verei Abraão E serei E serei Seu irmão Lá verei Meu Jesus Com as marcas Nas mãos Que prazer Seu irmão Ele Ele Será 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 Jesus